É o meu fim, gente, eu tô sendo perseguido por dois afogados aqui no P.S.A.M.A.T. Que isso? Eles tão vindo atrás de mim, eles tão invisíveis, pera, tá Eles já me viram, então não adianta eu tentar fugir, mas eles tão vindo Eu não sei até quando eu vou conseguir ficar enxergando eles invisíveis, gente, porque eles tão invisíveis, ó Esse, ai, essa aura deles, ai, tá, tá, despista, despista Tem um bioma de árvores gigantes aqui na frente, é a minha chance, vai, vai, vai Se eles conseguirem me pegar, ferrou, boi, vai, me atingiram Me atingiram com o tridente, me atingiram com o tridente, não, 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 não Eu até tenho uma porção de visibilidade, só que eu não vou conseguir despistar, eles tão vindo ainda, gente, tá Tem algo aqui, água, mano, eu nunca pedi nada pra essas algas, algas me ajudem, eu acho que eu sou de vocês também Algas me ajudem, me ajudem, ah, eles tão vindo, eles tão vindo, gente, já era, já era pra mim Será que eu consigo despistar, será que eu consigo despistar, será que eu consigo despistar Gente, eles, ué, eles passaram direto, mas, mano, eles me viram, não é possível Cada um foi pra um lado, acho que eles perderam de mim Caraca, gente, eles tão disfarçados mesmo, mas eles vão me ver, eles vão me ver, eles vão me ver Mas, mano, será que eles não tão me vendo, ué, eles não tão me vendo mesmo, passaram direto O mais estranho é que eu nem tô com o efeito da poção de visibilidade, ó Eu tô só com a respiração aquática, que é o efeito do afogado Gente, por que que eu tô desse jeito? Cara, eu sou um afogado? Será que é porque eu pedi ajuda pras algas, gente? Agora eu tô completamente tomado, não sobrou nada do Yuri Antigo Essa é a única explicação possível Eu usei o poder total de um afogado Eu tô camuflado com o poder das algas A única maneira de entender o que tá acontecendo É chegando perto de alguém e pedir pra eles verem A gente aí vai fechar, pode fechar, fechar Ui, tá, entrei Pera, pera, vamos seguir o Cegara, gente, segui ele Ele não tá me vendo? Eu acho que não, tá, ele subiu Sobe aqui com ele E eu acho que ele não tá me vendo, gente Ele vai fazer alguma coisa na mão Vamos sair daqui, gente, eu não sei o que essa máquina faz Vai que ele me transforma no Pokémon Paradoxo, não sei E realmente, gente, ele não tá me vendo Vou tentar falar com ele Cegara, opa, tá aí Opa, Cegara Yuri? Alô? Yuri, cadê você? Tô aqui, ó, eu tô do seu lado Não tá me vendo? Aqui, ó Mano, eu não tô te vendo, não Você tá invisível? Ó, eu tô segurando uma broca destruidora Não tá vendo? Tó, tem... Nada? Não, ué Mano, o que você fez? Eu tô aqui na sua frente, cara, ó Tô literalmente na sua frente Não tá me vendo? Opa, aqui Nossa, não, eu não tô Yuri, você tá tomando dano? Tô no modo sobrevivência Mas eu não tô tomando dano Cara, não, isso aqui é absurdo Pera, tenta de outro Me bate Eu tô literalmente nisso, cara Pode bater Dá o soco Dá o soco Gente, ó Eu não tô tomando dano, pessoal Ah, mas o que você fez? Aparece aí É, tem mais um problema, Cegara Eu não sei como faz pra aparecer, cara E ainda bem que você não tá me vendo Porque eu acho que você nem me deixaria entrar na sua base, cara Eu tô todo afogado, tipo Se antes eu já tava meio sujo de alga Agora eu tô literalmente o homem alga Tá, mas o que você tá fazendo aqui na minha base, mano? Aconteceram muitas coisas desde a última vez que a gente se viu Meio que eu descobri onde o afogado mora literalmente Ele tá com um plano maligno de roubar meus totens E aparentemente agora eu me tornei um afogado Mas onde você tá indo, Cegara? Layura, eu tô meio confuso aí Você tá falando comigo, mas eu queria te ver mesmo Então, eu também queria voltar a aparecer Só que eu não sei como que faz, cara Você não tem nenhuma ideia? Nossa, calma lá, Layura Eu tô vendo seu Pokémon, pelo menos Ao invés de você ficar aqui perturbando Por que você não usa esse poder aí pra descobrir mais coisas sobre esse afogado? É, pessoal Talvez o Cegara esteja certo Eu tenho que aproveitar que ninguém tá me vendo Pra tentar descobrir todo o resto Eu tô indo lá, Cegara Depois a gente se fala E eu espero voltar a aparecer Vambora É, mas agora eu tô preso, gente Não que eu não vou ficar quebrando o Besidian E a porta precisa de uma senha Eu acho que o Cegara vai entender isso daqui Eu não tenho muito tempo, mano Espero que ele não fique bravo por causa disso Quando eu despistei os afogados, gente Deu pra escutar eles falando Que eu não podia descobrir alguma coisa Só que aí não dá pra saber Se eles tão falando desse livro maluco Que fala todos os planos dele Ou se tem mais alguma coisa escondida ali É perigosíssimo eu descer aqui Dar de cara com eles E a minha invisibilidade acabar Não foi o caso, ó Eu tô aqui de novo Será que eles perceberam que sumiu, ó? Não Tá tudo do jeitinho que tava antes Eu acho que eles ainda não sabem Que eu passei por aqui Mas, tipo, o que será, mano? Será que tem alguma coisa aqui Que eu e o Cibernético não descobrimos? Verdade A câmera que o Cibernético implantou, gente Então eu consigo pedir pra ele As imagens da câmera Pra eu monitorar os afogados? Perfeito Vamos lá falar com ele Eu sabia que não ia durar muito tempo Sem ajudas dessa vez, Yuri Cibernético, onde que você tá? Você tá indo pra um caminho Que eu não tô gostando Nossa, caminho Mas por quê? Você me ajudou Você até recifrou um livro maluco comigo Eu te dei Pokémon Eu já te dei Intellion de presente Cara, você vai descobrir tudo dos afogados Yuri, você virou um afogado? Não, Cibernético Mas, tipo, eu não sou igual a eles Eu só tô parecido com o poder das algas Agora há pouco você tava zoando o seu amigo Ficando invisível Ué, mas como que você sabe disso? Tá, não Por que que eu tô perguntando isso pra ele, gente? Ele sabe de tudo Mas, tá, mas, beleza Já entendi que você não tá gostando muito Eu também não tô, cara O meu objetivo é derrotar um afogado Pra ele me livrar dessa maldição aqui, cara Mas eu preciso só de mais um favor, Cibernético Ele foi embora Galera, ele não vai ajudar a gente Não é possível, tipo, ele tem só coisas a ganhar A gente tá prestes a matar a charada do Pixel Montera E o Cibernético não vai me ajudar? Tudo bem Pelo visto, a gente vai ter que trabalhar sozinho de novo Mesmo a câmera não sendo minha Eu consigo coletar as imagens dela pelo monitor de câmera Que é esse itemzinho aqui Que usa ferro, que a gente tem de monte E painel de vidro reforçado É, isso daqui a gente não tem E talvez seja um pouco chato de fazer Porque a gente vai ter que transformar areia normal Em areia reforçada E pra fazer isso, a gente vai usar essa máquina aqui Que é fácil de fazer Até que é, vai Vamos começar pegando um pouquinho de areia Que a gente vai usar E acelerar com o nosso tempo engarrafado Vai ir super rápido Tem como ir mais rápido ainda? Tem Nossa, olha a velocidade disso aqui Mas ainda tem 64 vezes Nossa Transforma tudo em painel de vidro Coleta redstone pra fazer um bloco de redstone E junta com pedra que a gente já tem mesmo E como os vidros de câmera são muito resistentes Vamos pegar um pouco de diamante Que curiosamente é o material da natureza Com mais resistência de todo mundo É verdade, tá gente? Pode pesquisar aí Agora é só colocar tudo junto E prontinho Temos aqui um universal bloco renforcer E se eu estiver certo É só clicar no bloco Que ele vai reforçar Ah não, a gente tem que coletar Legal Eu pensava que a gente clicava Mas a gente clica aqui, ó E transforma Como faz, galera? Universal bloco renforced Send Tem que colocar energia? Como que é, galera? Ah, já foi Tá Beleza É mais fácil do que eu imaginei Tipo ele cria automaticamente pra gente Isso é bem legal, galera E dá pra gente proteger a nossa base com isso, ó A gente fabrica literalmente a areia reforçada E como dá pra ver, ó Ela demora bem mais pra quebrar É impressão minha Ou ela não tá quebrando Tá bom Legal Só que pra fazer o visor da câmera A gente quer vidro reforçado E não areia reforçada Então acelera tudo aqui E bimba Já conseguimos tudo Olha o visor sendo feito Faltou ferro Agora sim Temos aqui o monitor Quem precisa de cibernético, galera? Ninguém precisa de cibernético, não Agora eu sou o homem do oceano do bem Eu ia falar afogado Só que afogado é uma palavra muito feia Eu sou o homem-alga aqui E vai combater os afogados do mal Espionando eles através desse monitor Só que pra isso, gente Eu preciso clicar naquela câmera Mas, mano, já passou muito tempo Será que o meu disfarce já foi? Eu vou tomar essa poção aqui, galera Porque eu não sei como faz pra ficar invisível Tipo, eu não sei Eu tenho que pedir pra algo Eu não sei Por via das dúvidas Toma nossa poção aqui Eu ia pedir pra vocês ficarem na torcida Que não ia ter nenhuma afogada aqui Só que eu tô invisível, gente Não tem, mano O que eles estão fazendo? Agora há pouco eu vim cá Não tinha ninguém Mas tá Vamos fazer rápido, ó Conecta o monitor aqui A gente consegue ver Conseguimos ver Ó, isso aqui é o tempo real Olha que bonitinho aqui com o diamante na mão Não vai fazer muita gracinha, não, gente Só vazando aqui Porque eu não sei quando eles vão chegar Mete o pé Eu acho que as algas não fizeram bem pra cabeça dele Olha que ficam pra trás Pô, gente, eles chegaram, tá? Quase uma da tarde eles chegaram Eles estão fazendo o quê? O afogado tá virando o caiogre Gente, o afogado virou o caiogre Fez um barulho Gente, uxi O que é isso, gente? Eles estão entrando debaixo de um negro Debaixo da câmera, mano É literalmente debaixo da câmera Ai, dá pra ver? Ah, não dá pra ver, gente Olha, eles entraram Nesse lugar aqui, ó Tá, eu consigo ver Ah, não dá pra ver Que agonia Cara, será que eu tento Abusar do meu poder de invisibilidade E ir lá enquanto eles estão lá? Tipo, ah, é muito perigoso Tá, eu acho melhor isso pra eles saírem Tá, vamos ser pacientes E ficar aqui só esperando eles saírem Opa, pessoal, eles estão saindo Eles estão saindo Um tempo depois eles saíram, tá Vira, tá, 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 tá Opa, ele tá girando o negócio Ok, o caiu, deu outro Já vocês viram? A câmera parece que pegou algo Mas cadê o outro? Opa, escutei O cabangue fez alguma coisa ali O cabangue fez alguma coisa Gente, tá Girar o caiogre E mexer em alguma coisa Que tá naquela direção Vai abrir uma passagem Tá tampou Tá tampado ali, ó Tem uma madeira aqui Cara, o cibernético abandonou a gente Mas que descoberta, tá O grande mal é que eu não tenho mais Poção de invisibilidade Eu tenho pouco tempo Eu não sei quando eles vão voltar Eu preciso ser rápido Gira o caiogre Eles não podem enxergar Se eles me verem Eu vou ter que usar o poder de invisibilidade Sozinho Só que eu não sei usar Então já chega aqui, tá Desce Tá, gira o caiogre, ó Vamos dar o giro 360, ó Girou o caiogre Ai, tá Passou Será que já ferrei com tudo? Não, já ferrei com tudo não Volta de novo, ó Gira o caiogre Assim, tá O caiogre foi gerado Aí tem alguma coisa aqui, gente Tem alguma coisa pra eu fazer Aqui Ele veio aqui que a câmera não pegou Ele tá nessa direção Bate no sino Bate no sino Opa Abriu Não, não é isso, galera É lanterna Bigorna O que que tem que fazer, gente? Mano, ele fez alguma coisa aqui Gerar isso aqui também, ó Gerar a comida preferida dele Gira comida Não, não é gerar comida Girar esse negócio aqui Não Cara, o que que eles fez? Nossa, um lugar do meu totem Que medo, tá? Não é isso Galera, o que que ele fez, mano? Analisando bem esse lugar, gente Tem vários vasinhos com floros, né? Tem um aqui com cogumelo Mais ali Outro aqui Mais outros ali E só um deles tá vazio Ah, gente Eu preciso então, talvez, colocar a planta nesse negócio Eu não tenho nada comigo Será que algum desses caixotes vai ter uma flor, gente? Não é possível Aqui, ó Tem um caixote aqui Tem uma ceple Tem uma ceple Galera Se isso funcionar, vai ser coisa de maluco Pessoal Abriu, abriu, pessoal Abriu Sai daqui, diga Ai, ai Abriu, abriu Abriu O que que é isso aqui? O que? O que é isso aqui? Pessoal Tem 18 totens aqui Na verdade Tem 16 Porque Tá faltando espaço Do de água E do de planta E tem um aqui Com o bloco estelar Pessoal Eu entendi tudo Eu entendi Eles querem pegar o tipo estelar do terápagos O cibernético não me falou isso Mas se o plano deles é capturar o terápagos Provavelmente é pra conseguir o totem Do tipo estelar Porque não tem aqui Mas esses totens não são de verdade Porque cada treinador do mundo de Pixel Montera Tem totens Esses afogados são medrosos Gente Eles não roubaram Eu tenho certeza disso Cara Mas tem todos os totens aqui Tem estátua de Basculation E do Roguepon Na batalha Lembra o que ele falou? Droga Eu tive que revelar a arma secreta Nossa galera Ele tem um Roguepon Esse pokémon existe já? Eu lembro de algo Como se o Roguepon fosse a arma secreta deles Gente Tem um Basculation Que é o pokémon favorito Eu preciso pegar esses pokémons Eu preciso Tipo Se eles estão tramando alguma coisa Eu preciso estar um passo à frente Ou uma alga à frente Mas que bizarro isso aqui Não dá pra coletar Gente Eu tô tentando pegar Não dá Não tô conseguindo coletar Não dá pra coletar Tô tentando Não dá Pra quebrar também dá? Quebra Quebra Picaretando Não dá Não dá gente Isso aqui tá protegido por algum tipo de segurança Não sei porque não dá pra quebrar Não dá pra mexer em nada Mas tá Vaza daqui Eu entendi tudo Eles querem reunir todos os totens Mas eu tenho certeza que esses daqui são réplicas Mentiras Alguma coisa Vaza daqui correndo Gira o Kyogre de novo Gira o Kyogre Girei E tira a folha gente Tira a folha Tira a folha daqui Guarda Fechou maravilha E vaza O pokémon favorito do Afogado Não é o Basculation à toa A evolução daquele carinha ali É muito forte Do tipo fantasma em água O problema Que a gente precisa encontrar Um Basculin Que é aquele que eu mostrei Só que com listras brancas Gente Aquele ali ó Como dá pra ver É listras vermelhas E aquele ali É vermelhas também Não Preciso do Basculin Com listras brancas É um pokémon raro Mas não é impossível Gente Então vamos ficar dando uma olhada Aqui nesses biomas de água Porque dá pra encontrar ele Em qualquer riozinho Inclusive nesses daqui Será que vai ter um Basculin Com listras brancas aqui Naquele laguinho Não tinha Mas olha quem tá nadando ali E dá pra ver Que ele é diferenciado Olha ele mordendo Cara Aquilo ali é absurdo Ah eu preciso ter esse pokémon Eu preciso ter esse pokémon Uma guerra maluca Tá prestes a acontecer E eu não tenho pokébola Tem o Quick Ball Ele vai entrar no Quick Ball Ó você entra em Basculin Quick Ballzinha básica Pra você ficar de primeira E não é que ficou mesmo Maravilha Olha os destinos galera Conseguimos o Basculin E agora pra evoluir Aquele ali é outro Não Aquele ali é Basculin comum E pra evoluir esse peixe devorador Maluco A gente vai ter que fazer Umas coisas meio estranhas A primeira coisa É colocar ele no nível 40 e poucos Pra ele aprender o ataque Wave Crash É 35 na verdade Coloca aqui Wave Crash E olha que bizarro gente Eu preciso perder 300 de vida De recoil Sabe O dano que eu tomo Depois de atacar o usuário Igual que eu perdi 28 pontos Eu vou precisar perder 300 pontos De recuo Vou perder mais um pouco Olha a vida acabando Só que tem um pequeno porém O meu Basculin Não pode morrer Então ele tá tomando dano Só que eu não posso Deixar ele morrer E pra fazer isso é bem fácil Basta a gente abrir esses baús E pegar tipo Super Potion Que vai servir pra curar Nosso Pokémon Acho que tem 100 batalhas A gente não Curou na verdade Curou Ele tá com cor de vida 98 Tá full Então vamos ficar usando Bastante Wave Crash Pra perder pontos E curar pro nosso bicho Não morrer Opa galera Eu acho que a gente Tomou 300 de dano Porque olha o que tá acontecendo Na minha tela Até tá bugando Porque a gente conseguiu O Basculin É galera Agora eu tenho aqui Um monstro Em minhas mãos Mas olhando pra ele Ele parece ser meio bobo Tipo é um peixe Com raiva Ele tem raiva Mas quando a gente Olha pros ataques Ele é meio bobo E se com aqueles ataques O Basculin Não tava com cara de bobo Aprendendo o golpe Last Respect É absurdo galera Tipo é simplesmente Uma força descomunal Não é comum O dano que esse cara dá A gente sempre vai usar Nosso Basculin Como o último Pokémon Porque a cada vez Que um aliado nosso For derrotado Ele vai ganhar mais dano Nesse golpe Podendo até mesmo Passar de 200 de poder É sério gente Esse cara aqui O Afogado Ele é meio troll Ele é meio malvado Só que ele acertou Em escolher esse Pokémon Aqui tá Mas eu vou usar ele Vai ser com esse cara Que eu vou derrotar ele Agora eu tô em busca De um dos lendários Mais recentes Do mundo Pokémon Que é a Ogarpon Ela tem várias formas Mas se fosse pra chutar O bioma que ela aparece Gente Seria a selva Talvez Mas se bem que ela tem Uma forma meio azulada Que pode ser nesse bioma De cogumelo azul Cara Talvez eu esteja perdendo Muito tempo gente Porque eu não tenho Uma informação concreta De onde ela aparece E vocês sabem muito bem Onde eu posso encontrar Essa informação né Eu acho que quanto mais A gente vive no perigo Com menos medo A gente fica Só hoje Eu já passei nessa base Várias vezes Sem visibilidade Sem nada Ou eu tô invisível E quando eu tô em perigo Ninguém consegue me enxergar Pode ser uma boa teoria Tá Vamos descendo aqui Será que tem como Eu ver gente Não Não tem como fazer Numa estratégia Tá tudo tranquilo Tudo tranquilo Beleza ó Vamos girar o Kyogre A gente já aprendeu Gira Kyogre Perfeito Abre o barrilzinho Coloca a saplinha aqui Tcharam Perfeito Eu tinha unado Pra essa sala Bem pouco Será que aqui dentro Tem alguma informação Da Orgepon Gente Você atrasou Yuri O que que tava acontecendo Afogado É Nada Não Não aconteceu nada Não Eu acho que ninguém Te contou Yuri Mas você não é Nem um pouco discreto Ah que discreto Nada cara Eu sei ficar invisível Igual vocês ficaram Sabia Mas e agora Que você não tá invisível O que que você vai fazer Eu vou Fugir Porque eu não tô pronto Ainda pra Batalhar Ah Aquele cara lá Que eu venci na batalha Tá aqui também né Eu só quero te lembrar Uma coisa Yuri Antes que você pense Que é o espertão Quando você nasceu Eu já tava nadando Por esses oceanos Já que você tá achando Que é o bolsão Então cai pra batalha Então vem Cai pra batalha Cai pra batalha É Não Por que que Não tá Não tô conseguindo te desafiar Você é burro demais Senhor E agora Capanga Acaba com ele Capanga Não gente O que que é isso Eu tô fraco Ficando tonto Vou te desafiar também Capanga Vou te desafiar também Desafia Não dá Não dá pra ser feliz Gente Não dá pra desafiar eles Gente Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz